Se a juventude que esta brisa canta Ficasse aqui comigo mais um pouco Eu poderia esquecer a dor De ser tão só pra ser um sonho E aí então quem sabe alguém chegasse Buscando um sonho em forma de desejo Felicidade então pra nós seria E depois que a tarde nos trouxesse em lua Se o amor chegasse eu não resistiria E madrugada acalentaria a nossa paz Fica Fica Ou brisa fica Pois talvez Quem sabe Inesperado faça uma surpresa E traga E traga alguém que queira te escutar E junto a mim Queira ficar Bem junto a mim Música 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 Por sempre Prisa de mi juventude Quédate conmigo Por sempre E quédate, quédate Ven a bailar com a terra Vem assim Prisa de mi juventude Quédate conmigo Por sempre Vem assim Quédate conmigo Por sempre Quédate, quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Te lo pido Quédate conmigo Un poco más Quédate, quédate conmigo Música Quédate comigo um pouco mais Quédate, quédate comigo O que é que é bom estar Quédate comigo um pouco mais Quédate, quédate comigo Quédate, quédate comigo